É chegado o momento de encerrar o Fórum RBE 2023. Pedimos que suba ao palco a Dra. Manuela Pargana Silva, Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares. Qualquer palavra agora não faz muito sentido. Mas eu não posso deixar de agradecer a todos por tudo o que têm feito. E, aliás, acho que foi um bom exemplo do que esta rede é, com todos os que já fizeram parte, os que estão e os que virão. Quero agradecer, por um lado, a presença, felicitar nos três finalistas todos os professores bibliotecários. E tenho que agradecer também, especialmente, à minha equipa, que foi absolutamente inexcedível na preparação, com todo o empenho. Não regatearam nenhum esforço, nem nenhuma hora noturna, para conseguir trazer este momento, este dia, para todos nos congratularmos e irmos com vontade para terminar o ano. Muito obrigada a todos. E creio que, com as palavras do Nuno Maulida, em que temos sempre muitas coisas novas para enfrentar, sabemos que elas vão ser encaradas com empenho e a determinação de sempre. Acho que todos estamos muito empenhados em tornar as nossas bibliotecas absolutamente imprescindíveis. Um obrigado a todos e um bom regresso para as vossas casas. Pedimos agora a presença em palco do doutor Guilherme de Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Caluste Bulbenkian. Eu, agora, não tenho mesmo mais nada a dizer. Apenas exprimir um grande gosto e orgulho, felicitando-os a todos, porque eu recordo quando a doutora Manuela Pergana Silva me desafiou para lançarmos esta iniciativa, ela me disse que aqui não é uma pessoa que queremos homenagear. aqui são todos aqueles que se entregam generosamente, generosamente. E eu aqui uso a palavra certa. A Fundação Caluste Bulbenkian, e termino aqui nesta sala, como todos, realiza ou procura realizar este casamento entre a arte e a ciência. Recordam o símbolo, o símbolo da Fundação? Quatro cavalos, quatro cavalos tirados de uma moeda, uma moeda célebre, que podem vê-la quando o museu está aberto, que não é agora, evidentemente, mas esses cavalos significam exatamente a arte, a ciência, a educação e a filantropia. Esta capacidade que temos de gostar uns dos outros e podermos gostar uns dos outros. Um dia, um dos membros do Conselho Científico do nosso Instituto Bulbenkian de Ciência, disse o seguinte, já repararam que o processo de criação de um artista ou de um cientista é exatamente o mesmo. E esta capacidade de inovar, compreender e, simultaneamente, gostarmo-nos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Agradecemos a todos os que tornaram este evento tão enriquecedor e tão significativo. O nosso muito obrigado e um bom regresso à casa. o nosso Obrigado.